Fala galera do RedoSuminoGames, e aí galera, beleza? Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo, tá? Para poder nós, aqui, sobre as teorias e dos personagens que estão sendo desejados no Legends, tá? Antes de eu começar, eu quero falar o seguinte. Pessoal, no último vídeo eu falei em relação aos Zenkais, tá? E o pessoal falou, ficou um pouco eufórico, falou Não, RD, não pode vir dois Zenkais, LF, tá? Isso não é possível. Galera, calma, tá? Primeiramente, o que que tá marcado para o aniversário? Dois Zenkais, galera, tá? Dois Zenkais e um equipamento. Eu, simplesmente, falei sobre dois LFs, por quê, galera? Seguinte, aniversário é tempo de hype, galera, tá? É tempo de hype, tá? É isso que acontece. Aniversário é tempo de hype. Primeiramente, você não pode comparar o aniversário com os dias normais do Legends. Eu já falei isso, tá? Muita gente vai se dar mal se continuar pensando desse jeito, tá? Outra coisa, o Legends que vocês conheceram no passado morreu. Nossa, tem gente que parece aqueles vovozinhos que não sai da máquina de escrever e não entende que hoje em dia já tem até tablet, tá? E hoje em dia até tablet é obsoleto, tá? Hoje em dia um smartphone faz tudo que um tablet faz até melhor. Então, galera, estamos numa nova época do Legends, tá? Pra vocês terem uma ideia, antigamente Collab vinha sumonável? Não. Veio, certo? Antigamente, nos aniversários primeiro e segundo lá, vinha, no caso, assim, três banners? Quatro banners? Não. No último, no terceiro aniversário, veio quatro banners, galera, tá? Então, tipo assim, não fica pensando que o Legends do passado é o Legends de hoje em dia, tá? Mas também não tô falando que vão ser dois Zenkais LFs, não tem como saber, tá, galera? Vão vir dois Zenkais, tá? Em um equipamento. Pode ser que o Zenkais seja o Vegito Blue, a Kefla, verde, que merece um Zenkai, tá? E pode ser que o equipamento vai pro Goku I. Ou o Toshi manda a Loki dar o Zenkai pro Goku I. E a Kefla ganha outro Zenkai, tá? E talvez um Godita Blue ganha um equipamento, entendeu? Então, galera, não dá pra saber o certo qual que vão ser os dois Zenkais, tá? Mas eu quis dizer ontem nos Zenkais que eu acho que é a maior lógica de hype. E o aniversário é hype. O aniversário não são dias comuns do Legends, tá? Muitas pessoas no terceiro aniversário sofreram por causa disso. Ficaram esperando dois banners e ficaram contando com banners all-star. Quando viu que era quatro, mano, muita gente sofreu, tá? Então, o aniversário é diferente, tá, galera? Então, não fiquem contando com o aniversário ser dia comum e esqueçam o Legends do passado, tá? Mas, enfim, vamos dar seguimento. Galera, hoje eu vou falar dos personagens em relação ao Torneio do Poder, tá? Que estão sendo mais cogitados pra chegar, tá? Então, agora nós vamos fazer uma série aqui no canal, praticamente, dos possíveis personagens e banners que podem chegar, mas não sobre aleatoriamente, vamos falar. Não, sobre o que o pessoal tá pedindo, tá, galera? Então, assim, contei com dois amigos meus aqui e mais eu, tá? Mais eu é o melhor, né? Ô, português lindo, tá? Bem, nós damos uma pesquisada bem rápida aqui e tentamos buscar o máximo possível do que o pessoal tá pedindo pro aniversário. Vendo o que o pessoal tá pedindo pro aniversário, eu vou fazer os vídeos aqui com o que pode chegar aí pro aniversário, tá? Lembrando, galera, que nós estamos sobre teoria e sobre o que tá sendo mais pedido, tá? É isso, mas lembre-se que o Toshi tá totalmente aleatório. Que nem, tem muitas pessoas, ah, mas tem que chegar a Zenkai de personagem antigo. Cara, o Toshi fez Zenkai do Gohan. Assistem, mano. Do Great Saiyaman, assistem, cara. Tem personagem mil vezes mais velho que ele que precisa de Zenkai. E ele mandou o Great Saiyaman, assistem, mano. O Toshi tá totalmente lunático, tá? Tem até gente com medo de não vir o Goku Mu, mas vai vir sim, galera. Não tem como. Se o Toshi não mandar o Goku Mu, é... Acaba com o Legend. Então, e nós já vamos começar assim. Já estamos falando já dos personagens. E hoje nós vamos falar sobre os personagens do Torneio do Poder que estão sendo queridos aí, galera. E quais são esses personagens? O primeiro é o Goku Mu, galera. Absolutamente o Goku Mu é um dos que tá sendo mais falado para todos os lados, tá? Tanto o Twitter japonês, tanto o Twitter americano. A gente foi atrás até de Twitters. O povo é doido. Francês, espanhol. E todo mundo tá atrás do Mu, galera. Todo mundo tá pedindo Goku Mu absoluto no aniversário. Então, galera, sim. A capa, a cara, o personagem, o top, o rosto do quarto aniversário é o Goku Mu, galera. Então, por esse personagem aqui, a gente não precisa nem falar que é teoria. Já é 100% vezes 100% de certeza que chega agora no quarto aniversário, tá? E escreve o que eu tô falando, galera. Esse Goku Mu vai ser a alegria e o sofrimento de muitos, tá? Por que RD você tá falando isso? Porque, galera, eu já tô antecipando pra vocês. Sem sombra de dúvida, o Goku Mu vai vir com uma animação muito bonita de LF, tá? Porque provavelmente ele vai ser o LF. E, cara, aí vai quebrar muita gente no aniversário, galera. Por quê? Porque provavelmente o Goku Mu vai chegar muito bonito, tá? Ele vai chegar com animação legal. Provavelmente vai ser um personagem que vai ter a sua Unique Gaud, tá? Provavelmente vai ser um personagem muito hypado, muito forte, tá? E ele vai se encaixar muito bem na God Ki. Por que que esse personagem vai ser bom e ruim? Vai ser bom, galera, porque é um personagem que todo mundo quer. É um personagem carismático e é um desejo de todo mundo ter esse personagem, tá? E isso vai alegrar a maioria. Agora, por que que isso é ruim? Porque as pessoas vão perder a mão no banner do Goku Mu, galera, tá? O pessoal vai perder a mão no banner do Goku Mu. Até quem tá com 40k de gema vai perder a mão no banner do Goku Mu. Por quê? Porque o pessoal vai ficar tão feliz, tão hypado, tão entusiasmado com o banner do Goku Mu que eu tenho certeza que o pessoal vai fazer de tudo pra estrelar esse personagem, tá? Já com a confirmação de multisepower multiplicado como no Legends Festival, tá? Então o pessoal vai ir com tudo atrás desse cara, tá? Todo mundo vai querer estrelar ele. Esse vai ser a morte de muitos free-to-player, tá, galera? Porque você caindo de cabeça totalmente no banner do Goku Mu, tá? Você já tá praticamente como free-to-player fora do Ultra. A gente sabe o quanto é difícil pegar um Ultra. E você provavelmente vai tá morto pros outros banners. Então, tipo assim, sem sombra de dúvida, galera, vai ser um sofrimento muito grande esse Goku Mu, tá? Muitos vão ser felizes catando ele, mas muitos vão sofrer, tá? Vai ser como o Goku e o Vegeta troca-troca. Todo mundo ficou feliz. Sem sombra de dúvida dois personagens muito fortes. Mas quando chega o Ultra, arrebentando geral, todo mundo vai falar pô, meu, cara, queria ele. É o que acontece muito hoje em dia. Muitas pessoas foi com tudo nos troca-troca do Goku e o Vegeta troca-troca. Cara, sem sobra de dúvida, dois personagens lindos e fortes. Mas a gente sabe. Caiu de frente com o Ultra. A gente sabe como é que é a realidade, né? Agora, vamos passar pra frente para os outros personagens que estão sendo requeridos, tá? No Legends, tá? Outro personagem que tá sendo muito pedido, galera, é Goku e Frieza troca-troca, galera, tá? Lembrando que hoje nós estamos falando dos personagens que estão sendo queridos do Torneio do Poder, tá? Então, galera, sobre segunda demanda que a gente viu aqui é Goku e Vegeta... Goku e Frieza troca-troca, tá? Esses dois estão sendo muito pedidos pra chegar aí. Lembrando, meu amigo, eu não tô falando que vai chegar aí, eu tô falando dos personagens que estão sendo mais pedidos da tag que nós estamos falando agora. Por favor, preste atenção nesse vídeo pra não se decepcionar, tá? Então, Goku e Frieza troca-troca tá sendo muito pedido, galera, porque esses caras foram muito requisitados no Legends Festival, tá? O pessoal tá... Vocês lembram que teve aquela briga entre japoneses e americanos? Os japoneses querendo Goku e querendo Goku e Vegeta troca-troca. Os americanos querendo Blue Ultra, Blue Ultra. Ficou essa guerra entre os dois e no final das contas o Anjo Celestial foi a salvação, tá? Então, o pessoal tá querendo muito esses dois troca-troca aí pra incrementar aí a tag, tá? Então, o que Kutoshi poderia fazer assim numa situação dessa? Mandar um banner com o Goku como principal LF e um Frieza e Goku troca-troca sem ser LF Spark forte e poderoso que seria muito fenomenal, tá? Aí sim aí sim seria o banner Trap Monstro seria um banner que até você aí que tá com 60k de gemas se você não souber controlar sua empolgação você ia chegar no Ultra com 5k de gemas chorando porque provavelmente seria com tudo nesse banner, tá? Se você é uma pessoa empolgada, tá? O terceiro e último personagem que nós vamos falar aqui galera que já tá com que é o que tem na votação assim que a gente valiou pela gente aqui que tá com o hype mais baixo é a Kefla LF, tá? Sem sombra de dúvida a Kefla LF tem expectativas pra chegar muitas pessoas que é ela eu mesmo tô pedindo pra que não venha Por que, R.D.? Porque, galera eu tô pronto pra esquipar o Goku Mui eu tô pronto pra esquipar o Frieza e o Goku troca-troca mas eu não tô pronto pra esquipar a Kefla LF Galera eu gosto demais da Tag Movie Fusion velho eu gosto demais cara se vier a Kefla LF eu tô ferrado galera eu não vou conseguir dar esquipar uma girada eu vou dar tá? eu tô pedindo pro Toshi não fazer isso velho mas é uma das personagens requisitadas aí pro aniversário tá? Kefla LF é um dos personagens requisitados aí pro aniversário o que o Toshi pode fazer nessa situação tá? Goku Mui LF Frieza e Goku troca-troca Spark e o segundo banner ser a Kefla LF com com outros personagens aí Spark pra ajudar aí cara aí aí é a morte aí aí o Toshi vence aí eu tenho certeza que o Toshi vence é vitória não aí o Toshi vence absoluta é a vitória se o Toshi fizer isso é a vitória absoluta dele porque não tem como esquipar esses banner eu vou cair na trap da Kefla já confesso não consigo pular uma Kefla um giro eu vou dar um giro eu vou dar vou correr atrás do Ultra e se eu conseguir catar o Ultra eu volto na Kefla com tudo porque não consigo esquipar consigo esquipar o Mui eu não consigo esquipar a Kefla galera então galera esses são os personagens requisitados para o aniversário em relação ao torneio do poder tá galera então o que a gente conseguiu avaliar aqui são os personagens mais requisitados pro torneio do poder tá que as pessoas estão mais falando assim que a gente conseguiu ver tá então essa é o hype pra esse primeiro possível banner que nós estamos praticamente teorizando assim em ordem que pode chegar tá então no próximo capítulo agora a gente vai falar de outro de outra tag de outro banner que pode chegar tá deixa os seus comentários o que vocês acham desses personagens cara suas gemas já seriam destruídas se esses personagens chegassem de cara você se seguraria pro ultra ou o goku mui é tudo que você quer não importa que vai chegar um ultra que vai vencer ele com tapa vamos lá galera continuamos aí essas são as expectativas e isso é bom porque vamos lá esses personagens estão nesse hype na boca do povo galera só significa uma coisa o toche tá lá ó zoião aberto e você pode ter certeza que a Bandai boba não é a Bandai e eu E aí